Eu vou mostrar como eu vou download, registrar e usar a Boa Fortuna App e a Boa Fortuna Card. Vou dar a Boa Fortuna Card app para o meu telefone, vou estar em Google Play Store ou App Store e vou estar em Fortuna Card. Para a Boa Fortuna Card app acabar de download, o seguinte passo está, les acondicionam e se você vai de acordo, clique Agree. E para o meu stop de Boa Registração está, Create New Account. O seguinte stop está aqui em Boa País, aqui vou estar aqui em Curaçao e clica OK. Agora vou trabalhar na Boa Tato Não Personal, Nombar e Fam. Boa sexo e Boa Aña de Nascimento. Boa barrio. Boa número de telefone. Boa e-mail adres. Agora vou trabalhar na Boa Fortuna Card app. Se você tiver aqui, vou clicar Yes e vou colocar o número 2 que está em Fortuna Card. Vou trabalhar na Boa Password de 4 cifras, em Boa SMS, em Riva Boa Telefone. E Password aqui, vou colocar o número 2 que está em Fortuna Card. E Password aqui, vou colocar o número 2 que está em Fortuna Card. Não pode colocar a Boa App. Que está em Fortuna em Fortuna Card.